Salve rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto. Vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de furacão. E cara, todo torcedor atleticano tem uma missão nessa manhã. Aquele que vai pra Maringá, aquele que vai ver o jogo de Curitiba ou de qualquer lugar do Brasil, porque a nossa torcida é cada vez mais nacional. E eu sou prova viva disso, né? Eu sou prova viva que essa torcida do Atlético só cresce no Brasil afora. Que é tirar a camisa ganhadeira do armário. Você com certeza aí tem aquela camisa da sorte, você com certeza tem aquela camisa que você confia mais pra momentos como esse. E foi essa camisa que, por exemplo, eu vi a final de 2021 lá em Montevidéu. Foi com essa camisa que a gente se classificou pra final da Libertadores comigo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então, uma camisa que eu acredito muito, uma camisa que até deu uma rasgadinha e deu uma costurada. E eu tenho certeza que você aí também tem sua camisa da sorte, você também tem sua camisa da fé pra um dia especial pro Atlético. O torcedor do Atlético, ele tá se acostumando a cada vez mais disputar finais de campeonato paranaense, mas no final das contas a gente tá falando de uma decisão que é sempre importante, a gente tá falando de uma decisão que é sempre muito gostoso de jogar. A gente nessas últimas horas aí, nos últimos dias, ficou calculando quantas finais o Atlético jogou, quantas finais o Atlético venceu e que a história do Clube Atlético Paranaense daqui pra frente seja repleta de finais e naturalmente repleta de títulos. Furacão já foi campeão na temporada passada, busca esse bicampeonato ano passado contra o Cascavel. agora contra o Maringá, um adversário que vem fazendo temporadas e temporadas e temporadas de um futebol muito firme nesse projeto ali dentro do futebol paranaense, um jogo que não é só um jogo competitivo, é um jogo muito competitivo, mas também tem traços ali de um jogo muito agradável, também tem traços ali de um jogo que é um time que sabe jogar, é um time que sabe ter a bola, é um time que se sente confortável com a bola. É importante bater nessa tecla em relação à equipe do Maringá. Maringá não é qualquer adversário, não é aquele time que chegou por acaso em final de campeonato estadual, como a gente tem vários exemplos por aí. Então o Atlético precisa ficar muito esperto, o Atlético precisa saber lidar com favoritismo, o Atlético precisa entender a sua posição nessa final. É importante, porque se você entra numa final com uma disparidade competitiva muito grande, ah não, mas o Maringá está vendo essa decisão como final de Copa do Mundo e a gente não. A gente não pode perder no querer, a gente não pode perder no tesão para o Maringá. Eu sei que para ele ser campeão paranaense é muito maior do que para a gente, mas a gente também não pode entrar numa final condicionado ao desejo do adversário. Porque é aquilo que eu falo para vocês, mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora do clube vai de uma frase que ficou eternizada na história do Atlético. E acho que tem que ser sempre lembrada. Final se joga? Final não se joga. Final se vence. O Lúcio Gonzalez disse isso, o Lúcio Gonzalez trouxe isso para o Atlético. E assim, final de Copa do Brasil, final de Sul-Americano, final de Libertadores, final de Levanim, mas final de Campeonato Paranaense também. Então assim, a postura do Atlético vai ser muito importante nesse jogo. Deixar o Maringá querer mais, deixar o Maringá crescer no jogo, deixar o Maringá se impor, essa final pode ficar muito perigosa. O Atlético não ganha nada ainda. O próprio jogo contra o Operário e a final da temporada passada contra o Cascavel, eu acho que no final das contas, são bons alertas para esse cenário. Esses jogos são bons alertas para a gente olhar, parar e refletir. Se a gente não competir, a gente vai sofrer. Ponto. Agora falando um pouquinho de forma mais individual, a gente deve ter uma escalação bem modificada pelo técnico Kuka. O técnico Kuka, ele entende que é um jogo mais físico, se inspira no jogo de ponta grossa, até pensando em um esquema tático um pouco diferente para esse jogo. A gente deve ter um 4-3-3 com Canóbio e Julimar pelos lados. O retorno do Canóbio acho que vai ser muito importante. O Canóbio que é um cara que briga, que disputa, que luta. E os jogos do Maringá são muito brigados, são muito disputados, são muito lutados. Então assim, tanto para atacar espaço, tanto para acelerar o jogo, tanto para criar chances, que são situações que o lado técnico do Canóbio permite, mas nesse lado anímico. Acho que o Canóbio vai ser muito, muito, muito importante. Repito aqui, muito, muito, muito importante mesmo. Aí você tem, do outro lado, Julimar, que deve permanecer na equipe. Julimar, que fez um bom jogo contra o Operário. Acho que fez até dois bons jogos contra o Operário. Perdeu um gol ali, algumas decisões erradas aqui. Mas acho que levou perigo, ganhou muitos duelos. Conseguiu imprimir ali sua força física, conseguiu imprimir ali seu grau de velocidade. Foi muito, muito bem nesse aspecto de acelerar e de atacar as costas da defesa adversária. Assim, criou chance para o Christian, quase fez um gol no jogo da ida. Essa é a sensação de perigo que a gente quer que o Julimar proporcione ao time do Atlético. Aí você tem, no comando do ataque, você deve ter o Pablo. No comando do ataque, você não deve ter o Mastriani. O Pablo é uma peça interessante, porque se movimenta melhor. A zaga do Maringá tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de prender ali contra um atacante de mais mobilidade. Quando o atacante sai, sai da referência, leva um zagueiro, cria espaço. A zaga do Maringá costuma sofrer. Então, acho que o encaixe do Pablo ali pode ser muito interessante. Lembrando que o Maringá não tem nem Vilar, nem Morelli. Então, o Vilar que é essa peça central da zaga deles. Aí, no meio campo, a gente deve ter o meio campo também de três jogadores ali. Com o Gumoura, Eric e o Christian. São jogadores que, acho que vão dar um pouquinho mais de competitividade. Acho que a presença do Gumoura libera um pouquinho mais o Eric. Até para chegar mais junto ali do Christian. Em alguns momentos, você tem o Christian mais à frente, Eric e Hugo de volantes. Mas, em alguns momentos, você tem o Hugo preso com o Eric e o Christian mais à frente. Para o Eric ser esse cara do elemento surpresa, pisando na área, infiltrando. E o Christian vai ter um pouquinho mais de responsabilidade criativa. Espero que o Christian tenha mais liberdade para flutuar do que teve nos últimos jogos. Porque é a maneira de você sair dessa marcação individual do Maringá. Que é uma marcação muito chata. É uma marcação muito difícil de você se desvincular ali. E o Christian precisa ter aquele jogo dinâmico dele. Ir para o lado e para o outro. Voltar para pegar essa bola no pé dos volantes e começar a jogada. Se ele ficar muito estático, vai ser um prato cheio para a defesa do Maringá se impor contra ele. Aí, pelas laterais, a gente deve ter Esquivel e Madson. O Godoy deve ser poupado nesse jogo. Aí, o Esquivel permanece. Já que está jogando poucos jogos na temporada. Estreou um pouco mais tarde por causa da seleção argentina. Vão ser dois jogadores também que a gente tem que ficar muito atento. O jogo do Maringá passa muito pelos lados do campo. Então, você ter ali o Madson que, em alguns momentos, dá algumas tubiadas defensivamente. Ele precisa estar muito esperto. E, do outro lado, o Esquivel manter a média. Ajudando na saída de bola, qualificando o nosso jogo. E, na defesa, a gente deve ter Thiago e Pedro Henrique. Uma dupla de zaga experiente. Uma dupla de zaga que já passou por muita coisa vestindo a camisa do Atlético. Acho que isso é inegável. Então, o Atlético deve ser esse. Se não acontecer nenhuma mudança. Pelo menos, foi esse Atlético que treinou. Que trabalhou. Alguns dos principais jogadores sendo poupados. Podem entrar naturalmente no segundo tempo. Talvez o técnico Cuca mude de ideia. Mas, a informação que eu tenho é essa. Mas, de qualquer maneira, fica o mesmo discurso. Fica a mesma impressão. Que se o Atlético der mole, ele vai ser alvo fácil do Maringá. Se o Atlético achar que a final já está ganha, ele vai ser alvo fácil. Então, assim. É saber que você está jogando uma final. É saber que você está jogando um jogo que pode botar um título. Não só na sua carreira, mas na sala de troféus do clube. Então, é pensar no individual e pensar no coletivo. O torcedor do Atlético vive um ano muito especial, que é o ano do centenário. Carimbar o ano do centenário com o título, eu acho que é algo que o torcedor do Atlético não deveria abrir mão. Carimbar o ano do centenário com o título, eu acho que é algo que o torcedor do Atlético deveria ter até como prioridade. Então, é o primeiro título. A gente espera ganhar coisas maiores. Não é para se contentar com o Campeonato Paranense, mas também não é para fazer pouco caso. Repito, final não se joga, final se ganha. Vamos para cima, furacão. A gente espera que o torcedor do Atlético não deveria ter até como prioridade.